CROPSY Você já ouviu falar em Cropsey? Mas quem é Cropsey? Cropsey é o sujeito que sua mãe dizia que ia te pegar se você não se comportasse. O bicho papão que assusta as crianças e faz com que elas tenham medo de ir ao banheiro de madrugada. É o nome sussurrado pelos amantes que invadem uma casa abandonada para namorar. Cropsey é um maníaco armado com um gancho que mata sem motivo aparente. Cropsey é um mito, um terror que não se apaga e parece alimentar do pavor que provoca. Ele é uma figura central em uma série de lendas urbanas da região de Stantysland, interior de Nova York. De acordo com a narrativa mais difundida, Cropsey seria o fugitivo de um manicômio judiciário. Um demente extremamente perigoso, isolado do mundo e mantido em uma cela de onde jamais deveria escapar. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Cropsey Será que ele realmente existiu? Ou tudo não passa de história? É provável que Cropsey não passasse de uma lenda urbana fabricada, o tipo da história criada para assustar as crianças. Ao menos, até que ela se cristalizou no mundo real na forma de um homem chamado Ander Range. Range nasceu como Frank Ruschon e pouco se sabia de sua vida, além de que era zelador da Escola Estadual Willenbrook, uma instituição para crianças problemáticas, a pouco mais de 6 quilômetros do manicômio C.O.L. Durante os 40 anos em que funcionou, Willenbrook colecionou histórias desagradáveis envolvendo abuso de menores em suas instalações. Havia rumores sobre surras, agressões e estupros, mas não existiam provas concretas ou pessoas interessadas em investigar as denúncias. É importante diferenciar a Escola Willenbrook do manicômio C.O.L. Muitos acreditavam que os dois eram a mesma coisa. Contudo, apesar de estarem próximos e ambas serem famosas pelo tratamento inadequado, eram duas instituições diferentes. As crianças no colégio eram niundas de programas que afastavam das escolas tradicionais por considerá-las um risco para os outros estudantes. Em 1972, o apresentador de televisão, Geraldo Rivera, se filtrou em Willenbrook e realizou filmagens que mostravam as condições para o público. A pressão popular foi imensa, sobretudo depois que as filmagens mostraram rapazes sendo algemados e espancados por funcionários. A escola foi fechada, os alunos mandados para outras instituições e dezenas de funcionários afastados ou presos. Andre Rand, que na época era o zelador, pediu permissão para ficar em Willenbrook, mesmo depois deste ser desativado. Ele foi admitido como vigia, incumbido de cuidar das instalações, realizar sua manutenção regular e manter as pessoas afastadas. Uma seca foi erguida ao redor do terreno e Andre passou a cuidar do pátio e do prédio principal, que rapidamente caiu em estado de deterioração, tornando-se em poucos anos uma ruína. Alguns acreditam que Rand era um dos funcionários responsáveis pelos maus tratos ocorridos em Willenbrook e que seu lugar era na prisão. Ex-alunos reconheceram o zelador e atribuíram a ele várias ocorrências de violência e crueldade. Até mesmo casos de tortura foram mencionados, ocorridos no barracão em que o zelador vivia. Verdade ou mentira, Rand jamais foi formalmente acusado pela sua conduta na escola. Ele continuou vivendo no mesmo barracão, sozinho e isolado de todos. Era um homem estranho, que não tinha amigos ou parentes próximos. Seu único passatempo era vagar pelos arredores da escola desativada, recolhendo objetos abandonados. Ele também era visto acampando na densa floresta que cercava a instalação, um lugaremo chamado Greenbelt. Testemunhas diziam que ele falava sozinho e conversava com pessoas que só ele enxergava. Gargalhava e xingava seus amigos imaginários. Todos preferiam evitar aquele sujeito grande e mal encarado. A primeira criança a desaparecer nos arredores da floresta Greenbelt foi Alice Pereira de 5 anos, que sumiu em 1972 enquanto estava brincando com seu irmão. Alice teria se escondido em um antigo túnel que pertencia a Willowsbrook e sumiu sem deixar vestígios. A população local se reuniu para procurar a criança, mas nada foi encontrado. A polícia chegou a interrogar Randy, mas não o consideraram suspeito na época. Em 1981, uma menina de 7 anos chamada Rory Youngs não voltou para casa depois de visitar o mercado para comprar uma barra de sabão. A de Randy foi visto naquele mesmo dia andando pela cidade, coisa que ele raramente fazia. Ele foi visto no mesmo mercado onde a menina esteve aproximadamente 20 minutos antes dela ser vista pela última vez. Após uma busca que se mostrou infrutífera, os pais de Holly Young espalharam cartazes com a foto da menina e de Randy, perguntando se alguém havia visto os dois juntos. Três testemunhas afirmaram ter visto um homem parecido com o Randy acompanhado de uma criança, mas dois deles não foram capazes de apontar o zerador em uma linha de reconhecimento. A floresta e as ruínas da escola abandonada foram revistadas por policiais, mas nada foi encontrado. Dois anos passaram e Chase Jackson, de 11 anos, foi a próxima a desaparecer enquanto voltava de uma lanchonete. Ela foi vista próxima ao Mariners Harbour Motel, em Statesland, em 14 de agosto, apenas 12 dias depois de Randy ter sido liberado da cadeia. O zelador havia sido detido sob suspeita de ser procurado em outro estado, uma acusação que se mostrou errônea. Randy foi questionado, mas não havia nada que apontasse para sua culpa. Em 1984, Hank Gafforio, de 22 anos, sumiu nas proximidades de Grimbelch, de Stenslade. Hank era descrito como um rapaz lento e tinha um QI de 70. Algumas pessoas afirmaram ter visto Hank na companhia de um homem mal encarado, que lhe deu carona em um carro preto. Randy, na época, havia comprado um automóvel velho azul escuro e costumava andar com ele pelas estradas marginais. Na ocasião, alguns habitantes foram até Willowbrook exigir que Randy contasse o que sabia. A polícia o protegeu e levou até a delegacia onde ele foi interrogado. No barracão foram encontradas roupas de crianças escondidas no fundo de um armário. Alguns afirmaram que pertenciam a algumas das meninas desaparecidas. Nenhuma delas foi reconhecida pelos pais. A essa altura, a má fama de Randy crescia, acompanhando as muitas histórias a respeito de um maníaco chamado Cropsey. Pais e adultos usavam a lenda do maníaco para desencorajar as crianças a sair de casa sozinhas. Cartazes foram espalhados pela área de Stenslade, alertando a todos para evitar a floresta de Grimbelch. Em um deles se lia, Cropsey está solta. Evite sair sozinho. Em 1987, Jennifer Swinger, de 12 anos, que tinha síndrome de Down, desapareceu. Um casal contou ter visto uma menina vestida um agasalho vermelho conversando no acostamento com um homem num carro azul escuro. Jennifer usava o agasalho vermelho na ocasião em que sumiu e o casal reconheceu uma foto do carro de Randy mostrada pela polícia. Uma busca foi conduzida em toda a floresta Grimbelch, com a ajuda da Guarda Nacional, que enviou mais de 300 homens para auxiliar nos trabalhos. No terceiro dia de buscas, um bombeiro aposentado localizou o acesso a um túnel oculto que pertencia ao sistema de drenagem e esgoto da escola Willowbrook. Investigando esses túneis, os homens encontraram vários acessos, cuidadosamente escondidos em uma série de grafites grotescos desenhados nas paredes internas. Os rabiscos mostravam uma figura ameaçadora armada com facas e ganchos, perseguindo e matando crianças. O nome Cropsey havia sido rabiscado nas paredes em garranchos, junto com ameaças e palavrões. As buscas se concentraram nesses túneis que compunham um longo sistema de passagens subterrâneas escuras, muitas delas bloqueadas por detritos. No interior de uma dessas passagens, policiais encontraram uma sacola com objetos pessoais que depois foram reconhecidos como pertencentes a Anderrand. O suspeito a essa altura havia sido dispensado de seu trabalho como zerador e estava vivendo como indigente num campo. Próximo da sacola, o grupo de busca localizou o corpo de Jennifer Swinger. A menina havia sido estuprada e sufocada até a morte com cadarços. Uma caçada humana foi realizada em busca de Anderrand. Ele foi encontrado vagando por uma estrada e levado para a delegacia que imediatamente foi cercada por populares que queriam lixar o monstro de Stantzland. Durante o longo interrogatório conduzido, Rand foi confrontado com as acusações e com a informação de que ele havia sido processado em 1969 como suspeito do estupro de uma jovem. Rand negou sua culpa durante toda a entrevista, mas reconheceu que era autor dos rabiscos que cobriu as paredes dos túneis. Ele, no entanto, negava ser Cropsey. Depois de algumas horas de interrogatório insistente, ele começou a contar uma história no mínimo bizarra. Afirmava que Cropsey era um ex-interno do Hospital Sewell, um homem que ele conhecia há mais de 15 anos e que vivia escondido nos túneis. E mais, Cropsey havia sofrido um acidente ainda quando era interno de Sewell e seu rosto havia sido horrivelmente queimado. André contava que levava comida para o sujeito por sentir pena dele e que suspeitava que o homem era o responsável pelos crimes, mas que não o denunciava por temer que ninguém acreditasse em seu relato. Buscas foram realizadas no interior dos túneis. Várias câmaras ocultas foram descobertas contendo objetos aparentemente retirados das ruínas do manicômio Sewell e da escola William Brunk. Entre os objetos estavam muitas roupas, sapatos, bandejas de alumínio e até camisas de força. Um aposento havia sido revestido com bandejas presas na parede como uma grande sala metálica. Em outro aposento, correntes haviam sido rebitadas nas paredes. Lá havia um colchão imundo removidos nas ruínas e desenhos pornográficos. Não havia, no entanto, sinal de um habitante clandestino, como Randy havia relatado. As paredes do túnel eram um mosaico de desenhos horripilantes mostrando um personagem recorrente. Um homem grande e assustador perseguindo e matando crianças. As cenas eram tão medonhas que alguns detetives chegaram a passar mal apenas em vê-las. Infelizmente, nenhum sinal das crianças desaparecidas foi encontrado como muitos esperavam. Apesar dos fortes indícios, a promotoria sabia que não tinha um caso forte contra Randy. Eles optaram por processá-lo apenas pelo assassinato de Jennifer Swinger. Durante o julgamento, o advogado de Randy afirmou que havia uma figura que atendia pelo nome de Cropsey a solta em Estatesland. E que ele era de fato responsável pelos crimes, não o seu cliente. A defesa mandou fazer um cartaz com o retrato falado de Cropsey conforme uma descrição de Randy. E esta imagem se tornou famosa em toda a nação. Cropsey era descrito como um homem com quase dois metros de altura. Pálido, calvo e com o rosto marcado por queimaduras. Ele andava arrastando uma perna e tinha dificuldade a falar. Cropsey, nas palavras de Randy, odiava as crianças. Pois quando era jovem, havia sofrido nas mãos delas que caçoavam do seu jeito de falar. Ele não sentia remorsos em matá-las. Para isso, usava as próprias mãos, as estrangulava e depois enterrava em covas na floresta Greenbelt, próximos das saídas dos túneis. Randy passou por detectores de mentira com resultados inconclusivos. A perícia do corpo da menina Swinger não resultou em evidências que apontassem para o suspeito. Ele aceitou também ser hipnotizado e, segundo especialistas, durante o transe relatou detalhes sobre suas conversas com Cropsey. Alguns sugeriram que o maníaco seria uma personalidade criada por Randy e que o advogado cogitava declarar insanidade. Em 1988, o julgamento enfim se encerrou. Randy foi condenado por sequestro em primeiro grau e setenciado a 25 anos de prisão. O júri foi incapaz de determinar se ele era o responsável pelo assassinato da menina. Na cadeia, Randy se tornou um prisioneiro de comportamento exemplar que jurava inocência e pedia anulação de seu caso por ausência de provas. Seus pedidos foram sistematicamente negados. Em 2004, apenas quatro anos dele se tornar apto para condicional, Randy foi levado a julgamento uma vez mais, dessa vez pelo assassinato de Holly Ann Hengles, a segunda vítima desaparecida 23 anos antes. A promotoria apresentou novas provas no processo e o júri se convenceu de que Randy era o responsável por sequestrar a menina. Ele foi setenciado a mais 25 anos de cadeia e poderá pedir condicional em 2037, quando terá 93 anos de idade. Os demais casos permanecem sem solução. Em todos eles, Randy permanece como o principal suspeito, mas não há provas contra ele. Os corpos continuam desaparecidos. Eles permanecem como jovens que se tornaram para sempre vítimas da lenda de Cropsey. Ainda hoje, Steadsland é considerada assombrada por uma presença invisível que impõe um véu de paranoia e terror sobre seus habitantes. Essa é a zona de caça de Cropsey, e seu nome ainda causa muito medo em todos que vivem na região. Ainda hoje, Steadsland é considerada assombrada por uma presença invisível que impõe um vítima que impõe um vítima que impõe um vítima que impõe um vítima. Ainda hoje, Steadsland é considerada assombrada por uma presença invisível que impõe um vítima 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 que impõe.